Naraná, 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 Naraná Fim desse dia Que meu Pai me deu Sombras despertinas Cobrem já o céu Ó Jesus bendito Se comigo estás Eu, eu não tenho a noite Vou dormir em paz Naraná, 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 Naraná Por amor de ti Sou teu pequenino Livra-me do mal E em sucesso alcanço Gozo natural Guarda um marinheiro No violento mar E algo que sofre dores Queiras confortar Ao culpado estende Tua mão, Senhor Manda ao triste aflito O consolador Pelos pais e amigos Pela Santa lei Pelo amor divino Graças te darei Ó Jesus, atende Minha petição E segura eu durmo Sem perturbação Na 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 Obrigado.